Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre o lançamento da conta digital do Corinthians. Agora já está lançado a conta digital do Corinthians, você já pode abrir pelo aplicativo Meu Timão, agora pelo Banco BMG. Todos, sem anuidade, conta digital 100% free, vem aí com tudo para enfrentar grandes bancos digitais. É sobre esse assunto que iremos ter aqui no canal hoje. Gente, o Banco BMG acabou de lançar a conta digital do Corinthians, aquela conta que eu falei no primeiro vídeo. Dê uma olhadinha. Já está disponível para vocês agora baixarem pelo App Store ou na Google Play. Você pode baixar o aplicativo e fazer o seu cadastro rápido, simples e muito fácil. Basta você digitar o seu CPF, vai receber um código no seu celular cadastrado. Se você for cliente do Banco BMG, utiliza a mesma plataforma. E para solicitar o cartão, basta você ligar na central e pedir o cartão do Corinthians. Se você não é cliente do BMG, nunca abriu a conta, quer a conta do Corinthians, baixe o aplicativo do Corinthians. Basta você baixar agora Meu Corinthians no BMG digital pelo aplicativo. Dessa forma aqui. Vai estar escrito assim, Meu Corinthians BMG. Dessa forma aqui, conforme eu estou mostrando para vocês no vídeo. Meu Corinthians BMG. E você terá aí todas as informações para seguir o cadastro. Como é um banco, você precisa ter o CPF, RG e a documentação que eles vão pedir com o plano de residência. E talvez para alguns clientes possa ser que eles peçam, então, para uma análise de crédito, dependendo do cliente, um contra-cheque, um comprovante de renda para poder provar o limite. Da mesma forma que o BMG digital 100% free, a conta do Corinthians também é 100% free. Acompanhe comigo aí na tela do vídeo algumas informações. Gente, então você tem aí a conta gratuita, 100%, tem investimento do Corinthians também e tem o BMG car do Corinthians, tá? Você pode escolher o seu cartão do timão aí. Investimento é 100% online, cartão Mastercard internacional, tá bom? BMG multi, conta com a gente sem tarifas, ou seja, é sem unidade mesmo, tá? O cartão de crédito do Corinthians também é 100% unidade, limite e liberação de crédito definidos após análise do banco. Você vai preencher os dados, vai aprovar a conta e depois que vão ser aprovados o limite, caso você tenha aprovação deles, tá? Transferências gratuitas, TEDs, quantas TEDs você quiser do BMG para qualquer outro banco, tá? E o horário para fazer essa transferência é das 7 da manhã às 17 horas, ou seja, TEDs ilimitadas, tá? Saques ilimitados nos caixas 24 horas ou no banco BMG, sem custo adicional, ou seja, você pode fazer quantos saques você quiser através do seu cartão BMG multi do Corinthians, sem nenhuma tarifa para saque nos caixas 24 horas e também no banco BMG, tá bom? Então você pode sacar no BMG e nos caixas 24 horas sem custo algum. Com o cartão do Corinthians você pode pagar as suas contas, fazer transferências, realizar investimentos, você pode solicitar empréstimo pessoal. Aí no aplicativo de Corinthians, investimentos, você pode fazer agendamentos também, acompanhar lembretes, olhar sua cesta de serviço, que é TED pessoal, como já falei, grátis e limitado, saque pessoal ilimitado, transferência de recursos ilimitado, extrato de movimentação ilimitado e grátis, ou seja, é uma conta 100% grátis, não tem tarifa alguma, tá bom? Então a conta do Corinthians é isenta de tudo. Você tem acesso ao saldo na conta, cartão de crédito que vai estar disponível, você pode ter o cartão multi do BMG Mastercard Internacional, e pode ter o cartão do Corinthians também, multi internacional, tá certo? E estes são os cartões do Corinthians, conforme vocês estão vendo na tela do vídeo. Você pode acessar pelo site ou pelo aplicativo do banco. Tem a Duda, que é um agente digital virtual, que pode trazer algumas informações para vocês com maior facilidade. Dá uma olhadinha na voz da Duda, eu vou fazer pergunta para ela, Duda, por exemplo, eu vou fazer uma pergunta sobre o cartão do Corinthians. Duda, segunda via do cartão do Corinthians. A solicitação de segunda via do cartão pode ser realizada através da nossa central de relacionamento para cartões, através dos telefones 0800-770-1790 para ligações originadas de telefone físico, ou através do telefone 4000-2700-7 para ligações originadas de telefone celular. Disponível 24 horas, todos os dias da semana. Então, a Duda é um agente virtual, que ela já tem as respostas inteligentes, né? E te responde aí da forma que você pergunta, ela consegue trazer as informações sem precisar de falar com o atendente. Se quiser falar com o atendente, então, você vai ser transferido para um atendente também, tá? Então, conforme vocês estão vendo na tela do vídeo, essa foi a informação que a Duda me passou. Clicando do lado aí, tem empréstimo pessoal que você pode te pedir, solicitação, alteração de dados pessoais, documentos, você pode solicitar também, tá? Então, imposto de renda, por exemplo, você pode solicitar imposto de renda, extrato consolidado do mês também, você pode pedir. E pelo site, você tem outras informações que eu vou falar para vocês também. É tudo igual, tem no aplicativo, porém no site com uma plataforma maior, tá certo? Conforme vocês estão vendo na tela do Corinthians, aí eu já estou com a minha conta aberta do Corinthians. Então, vocês estão vendo aí a imagem do cartão aparecendo na tela, peça o seu cartão. E tem aí também o cartão BMG, com 5% na sua margem de crédito, que é aquele cartão consignado, que eu já fiz um vídeo falando sobre esse assunto, tá? Então, tem aí o cartão consignado do Corinthians também, com uma margem de garantia aí de 5%, tá? Consignado. Você pode acompanhar a sua fatura, os seus limites do cartão, tá bom? Você pode acompanhar todos os seus cartões também, que você tem através da opção cartões, tá bom? Você vai acompanhar o limite, é limite total, limite para saque, melhor dia de compra, vencimento da fatura, valor parcelado, parcelar suas compras, últimas faturas, solicitar a segunda via de boleto. Então, tem tudo aí para você. E do lado de trocar de cartão, caso você tenha mais de um cartão, você vai clicar em trocar de cartão, tá? Investimentos, como eu já falei, você pode ver aí análise da carteira, simulador, você pode fazer agendamentos, fazer o seu perfil de investidor, tá ok? Pagamento de contas todas, transferências todas para qualquer banco, inclusive para o BMG, tá? Comprovante, solicitar a segunda via aí de extratos, pedir a segunda via de imposto de renda, ou solicitar imposto de renda, tarifas bancárias, você pode acompanhar também, extratos consolidados, você também pode acompanhar, tá bom? E por fim, solicitar o empréstimo pessoal, caso você queira, tá? Então, chegou aí a nova conta do Corinthians, os cartões aí disponíveis, muito bons também. Além do cartão Meu BMG, você tem também disponível o cartão do Corinthians. E você sabe, né, que toda uma parte do que você movimentar na conta, abriu o aplicativo na plataforma do Corinthians, usou o cartão do Corinthians, movimentou, fez investimentos, dentro do aplicativo, dentro do aplicativo do Corinthians, uma parte revertida para o timão, né? Vai ajudar o seu time aí a crescer ainda mais, como os outros bancos vêm fazendo, abrindo conta do seu time, né? Já falamos aqui da conta do Cruzeiro, que já está abrindo, que vai ser agora pelo Sol de Gimais. Vamos fazer um vídeo também, de novo, sobre esse assunto aí, porque agora a Sol de Gimais bateu o martelo, o Sol de Gimais agora é o do Cruzeiro, o BMG é do Corinthians, o São Paulo é o Banco Inter, e a onda não vai parar por aí, não é verdade? Esse foi o vídeo de hoje, referente ao BMG do Timão. já está disponível para baixar e abrir a sua conta e solicitar os seus cartões do BMG. Vamos para os abraços, então. Abraço de hoje vai para o meu amigo Rodrigo dos Santos, aí de Andradina. Um grande abraço para você, meu amigo, para o Joaquim e para o Lipim, olha eles no quadro lá. Lipim e Joaquim já estão aí comigo aí, os nossos mascotes, não é verdade? Os nossos mascotinhos estão aí atrás de nós, olhando para a gente aqui. O pessoal aí de Apucarana, um grande abraço para vocês. A galera de Cornélio Procópio e a todos vocês que estão pulando o Carnaval aí. Hoje o vídeo saiu no dia do Carnaval, domingão de Carnaval. Um abraço a todos vocês foliões que estão pulando o Carnaval, mas não deixando de assistir o nosso canal. Então, esse foi o vídeo de hoje, então, referente ao Corinthians. Até o próximo vídeo. Fique com Deus!